Então agora a gente vai começar o processo de lavar o cabelo da nossa cliente. Eu sempre indico tonalizar o cabelo num lavatório. Por quê? Porque se a gente leva a cliente até a cadeira, ela tem a questão do deslocamento, né? Que é meio desconfortável pra cliente ficar levantando e sentando o tempo inteiro. E também pela questão de o tonalizante ser muito líquido. O ideal é tonalizar ela sempre em lavatório pra que não escorra o produto. Então vamos lá. Eu vou usar no cabelo dela o Mel Dourado 723 da L'Oreal. Tonalizante, tá? Eu costumo tonalizar 90% das minhas clientes com tonalizante. Mas às vezes, em algumas cartelas de cores, não existe o tom X de tonalizante. Então eu uso coloração. Mas sempre com emulsão de 5 volumes. Cuidando sempre as gestantes que não podem usar nenhum tipo de coloração e somente tonalizante. Pelo fato do tonalizante não ter chumbo e nem amônia. Então vamos lá. A gente vai preparar 15 gramas de 732, que é o Mel Lavanda da cartela de cores da L'Oreal. E vai aplicar no cabelo dela. Eu costumo usar sempre a balança. Recebo bastante perguntas. Por que eu utilizo balança? O que a balança faz? Ela faz com que eu utilize exatamente o valor... A quantidade certa de produto, sem ficar desperdiçando o produto. E também pra consistência ficar exata, como o fabricante pede, né? Toda empresa tem uma medida certa de produto e de OX. Normalmente é 1 por 2, que a gente utiliza. Mas algumas empresas variam bastante. Ó, deu 17 gramas, não tem problema. 1 por 2, então, a gente vai... Agora a gente vai fazer 34 gramas... Opa, voltou pra 16... 34 gramas de OX. Zeramos aqui a balança. E vamos pra... Opa, passou demais. Se passar demais, a gente pode tirar um pouquinho da quantidade. O ideal é que fique o valor exato de oxidante, tá bom? Deixa eu botar um pouquinho fora aqui. Deu. 34, 35 gramas. Eu gosto desse mixer que eu ganhei de um representante maravilhoso. Porque eu consigo colocar OX e a coloração aqui dentro e misturar com mais facilidade. Então, a gente fez 15 gramas, 1 por 2, de tonalizante. Pode colocar a toalhinha no pescoço. Como que eu tonalizo esse cabelo, tá? Esse cabelo não tem nenhuma mecha de raiz, nenhuma mecha marcada. Então, eu não preciso me preocupar com divisões, dividir bem esse fio, dividir no meio, dividir laterais. Quando a mecha sai da raiz, eu preciso fazer uma divisão mais exata pra tonalização. Por quê? Pra ter certeza que peguem toda a parte do cabelo, né? Que todo o topo fique bem aplicado o produto. Nesse caso, como é só comprimento em pontas e uma franja levemente iluminada, a gente pode jogar o produto aqui em cima desse cabelo. Vamos jogar o produto. Deixa eu pegar o pincel lá. Essa tonalização é só pra dar um brilho mesmo nesse cabelo e pra neutralizar um pouquinho os tons que estão aqui, né? Os tons indesejados. Quanto tempo eu deixo tonalizante no cabelo? De 5 a 10 minutos no máximo. Não é 30 minutos, não é 40 minutos, não necessariamente você precisa deixar o tempo de uma coloração. Não é um retoque de raiz, nem nada disso. É de 5 a 10 minutos. E às vezes existem casos de clientes que eu tenho que tirar o tonalizante antes desse tempo. Em torno de 2 a 3 minutos, somente ter o contato com o produto e já retirar, tá? Então, cada caso é um caso. Por isso, conheça o cabelo do seu cliente antes. Converse com ele. Se tiver dúvida sobre a cor do tonalizante, faça uma mecha teste na nuca. Como que eu faço a mecha teste na nuca? Eu lavo todo o cabelo do cliente, separo uma parte da nuca e tonalizo somente a nuca. Daí eu consigo ter uma noção do tom que vai ficar o tonalizante que eu apliquei. Hoje eu vou tratar esse cabelo com a reconstrução da Mixuse, que é a Interresist. Ela é uma reconstrução que devolve a umidade pro cabelo, devolve a estrutura pro cabelo e deixa o cabelo super macio. Eu sempre reconstruo um cabelo após fazer qualquer tipo de química. Por que isso é importante, gente? Não mande a sua cliente pra casa sem tratar o fio. Porque mesmo tratando, ele vai chegar em casa e vai ficar danificado, ela já vai sentir uma diferença na textura. Então, se você tratar ela no lavatório, antes dela sair do salão de beleza, ela vai ter um resultado muito melhor do que aquele cabelo que não foi tratado. Então, eu não mando o cliente embora sem hidratação, sem reconstrução. Aqui eu vou aplicar a reconstrução da Mixuse, que são quatro passos. O primeiro passo é o shampoo, shampoo hidratante. O segundo passo é a máscara de tratamento. O terceiro passo é uma ampola. E o quarto passo é o leave-in. Tá? É maravilhosa essa reconstrução. E é da linha de descoloração que eu trabalho. E eu uso aqui bastante pra revenda no salão de beleza e tem uma saída maravilhosa. Por quê? Porque é um produto muito bom e que dá resultado no fio. Bom, agora aqui eu vou deixar aproximadamente de 5 a 10 minutos pra dar uma tonalizada nesse fio. A gente vai pro segundo passo, que é a parte da máscara. E a gente vai tratar esse fio, tá? Como que a gente aplica a máscara de tratamento? Daí sim a gente faz a divisão pra que eu fique bem espalhado em todo o fio, tá? A gente coloca a máscara e passa um pente ou uma escova ou uma raquete pra poder espalhar bem o produto em todo o cabelo dela. O tempo de pausa dessa máscara é aproximadamente de 5 minutos. Após 5 minutos a gente aplica a ampola. E daí a gente retira o produto, leva pra cadeira e aplica o leave-in, que é o finalizador e protetor térmico. E aí E aí E aí Sempre aplicando bem o produto para que o cabelo fique bem tratado, bem macio. Se não for bem aplicado o produto, o cabelo vai ficar ressecado na hora de escovar, tá? Então tem que ter um cuidado especial. Normalmente eu utilizo esse tipo de escova porque ela não tem ponta redondinha. Diferente da raquete que tem uma ponta mais arredondada, então pode arrebentar o cabelo ou puxar muito e acabar doendo um pouco a raiz do cabelo da cliente. Essa escova é bem simples, bem baratinha. A gente encontra até no I-99 e é maravilhosa para utilizar no lavatório. Após concluir todos os passos da reconstrução, a gente vai agora desembarassar o cabelo dela. Eu vou tirar as pontinhas, né, que eu indico para todas as minhas clientes no dia da descoloração. Sempre retirar a pontinha ou no dia da tonalização. E após isso a gente vai escovar e deixar ela ondulada. Vamos lá comigo para ver esse resultado lindo. Esse foi o resultado do nosso cabelo com tonalização. Ele ficou um dourado mais frio, né, com uns tons mais em evidência aqui no meio do cabelo dela. E ficou super hidratado e macio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo. Ative o sininho de novo para receber todos os vídeos que eu estiver postando. E se inscreve no canal. E não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba deborazago.hair Lá eu vou estar postando muito conteúdo diário e fotos, dicas. Você vai gostar com certeza. Um beijão e até o próximo vídeo.